Fala aí meus amigos! Quando o assunto é sobrevivência, você não pode deixar de explorar o máximo da criatividade que você tem, certo? Então no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um método para conseguir adquirir alimento utilizando apenas garrafa pet. É uma armadilha específica para capturar peixes, bem característica com aquela armadilha que a gente utiliza para pegar peixe também, só que confeccionada com recursos naturais. Mas para hoje a gente vai utilizar apenas a garrafa pet. Você corta a garrafa aqui para fazer esse funil e na outra metade você simplesmente encaixa e insere a isca aqui dentro. O ideal é que a garrafa seja transparente para chamar a atenção do peixe quando estiver passando. As iscas que você pode usar são diversas, mas o interessante é que você use uma isca que possa ficar se movimentando para justamente chamar a atenção do peixe. E para a experiência de hoje a gente vai usar o cupim, tá ok? Colocar uns pedaços de cupizeiro aqui dentro e inserir dentro do igarapé, dentro do curso d'água para chamar a atenção do peixe e conseguir fazer a captura. Então vamos partir para a prática. Aqui as duas armadilhas de garrafa pet já com a isca dentro. O ideal é deixar a parte do funil livre, tá? Porque se estiver bloqueado com a casa do cupim o peixe não vai entrar. Então com a isca dentro é só encher de água. Encheu de água. Você simplesmente coloca num local onde possa ficar visível e que a correnteza não possa levar. Já estão circulando aqui, olha. Olha aí. Aqui voou um... Uns cupim aqui. Saíram da garrafa e já começaram a circular aqui. Tá? Então deixou aqui uma. Eu vou colocar outra aqui do outro lado. O ideal é deixar num local onde a água seja mais calma, não tenha tanta corrente. Para não tirar a armadilha do lugar e acabar ficando bloqueada por alguma coisa. Tá ok? Então temos uma aqui. E aqui essa outra. Começaram a circular já. E eu vou dar um tempo aí para dar oportunidade da calmaria. E os peixes começarem a se aproximar da armadilha para ver o que é que a gente consegue pegar. Conferir as armadilhas agora. 20 minutos. Ó. Tem piaba circulando ali. No redor. Não sei se está dando para ver aí, olha. Primeira armadilha aqui. A segunda ali. Primeira. Estou vendo o movimento aqui. Eu acho que não pegou nada. Tem uma. Uma piaba. Acho que está até morta. Duas. Tem duas aqui. Deixei só 20 minutos. Não sei qual foi a ideia. Essas duas aqui foram para o barro. Colocar aqui. Eu confiro a segunda agora. Aqui. Eu acho que não estão mortas não aquelas lá. Mas só ficam paradas aqui porque estão. Estão bastante imprensadas com. Com o cupinzeiro aqui ainda. Mas está aqui. Como vocês podem ver. É uma armadilha que funciona muito prática. Para capturar peixe. Né? E se alimentar em uma. Situação de sobrevivência. Ou. Você que é aventureiro e acabou ficando sem recurso. Uma ótima opção. Beleza? Armadilha. Armadilha para pegar peixe. Feita com garrafa pet. O ideal é usar a garrafa pet. Para esse tipo de armadilha. Não pode ser substituído por um. Por um. Uma armadilha. Feita com recurso natural. Dessa forma que está sendo feito aqui. Porque o peixe ele precisa ver. A isca né. Caso. Nesse caso aqui. Eles conseguiram ver. Os cupins flutuando. Na água. Dentro da garrafa. E começaram a circular. E acabaram entrando. Para consumir a isca. E ficaram presos. E eles não conseguem sair. Por causa do funil. Aqui da garrafa. Beleza? Então mais uma armadilha. Que funciona. Esses aqui. Eu vou soltar. Olha lá. Estão indo embora. Cumprir a finalidade. Apenas para. Caráter. Educacional. Não há necessidade de consumir esses animais agora. E estão aí. Devolvidos. A natureza. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Se não for inscrito no canal. Se inscreve. E ativa. Todas as notificações. E não esquece de. Deixar um like nesse vídeo. E eu. Te aguardo na próxima. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.